Um egresso da PUC Goiás ministrou palestras sobre o futuro do mercado de tecnologias para alunos das ciências da computação. César veio assistir a palestra porque o assunto tem tudo a ver com o curso que ele está fazendo, ciências contábeis e tudo a ver também com o estágio dele. Eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento e soluções e inovações. Então, até na empresa que eu trabalho, é desenvolvimento móvel, então eu acho que isso é uma oportunidade para agregar mais conhecimento para aquilo que eu tenho planejado e almejado e cobiçado no mercado de trabalho. Então eu acho que é fundamental. Mesmo caso da Daiane, que cursa análise e desenvolvimento de sistemas. Eu me interessei a participar dessa palestra pelo conhecimento que ela vai me trazer e agregar no meu curso. Como vai falar sobre o mercado de TI, como que está hoje, por que o mercado cresce tanto, acho que vai ser um conhecimento a mais a ser agregado no meu currículo. E esse interesse todo era porque a palestra foi de um egresso da PUC e profissional promissor na área tecnológica, Flávio Esteca. E o tema escolhido deixou empolgado até o palestrante. Bem, minha palestra vai contar um pouquinho das oportunidades no mercado de tecnologia. A gente tem visto nos últimos anos um crescimento muito rápido. A empresa é surgindo, crescendo, valendo bilhões de dólares em poucos anos. E eu vou falar um pouquinho da dinâmica, de quais são as alavancas que surgiram para tornar esse crescimento possível e em especial o que a gente pode esperar nos próximos cinco anos em relação ao mercado de tecnologia. E eu vou falar um pouco de tecnologia. E eu vou falar um pouco de tecnologia.